TV nas ruas Está no ar Mais um programa TV nas ruas TV nas ruas Conhecimento e sabedoria Está no ar TV nas ruas Transformando e evoluindo E aí rapaziada, firmeza total? Sou o Paulo Magreras Bike Club Certo? Hoje eu estou voltando Aqui no TV nas ruas Depois de Seis anos O começo da caminhada do Carlinhos Nesse projeto, certo? Me sinto orgulhoso de ter feito parte Desse primeiro projeto Estamos aí De volta Muita coisa mudou De lá pra cá As coisas andaram Os caminhos sempre foram certos E estamos aí Certo? Vamos aí na continuidade dessa Dessa correria aí É isso aí rapaziada, valeu! TV nas ruas 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 Transformando e evoluindo O Magnus Bike Club é um grupo formado por dez pessoas, onde no começo ele começou com cinco pessoas, na verdade, e no decorrer do tempo foi agregando mais pessoas com esse mesmo ideal, mas o Magnus Bike, quando ele começou, foi na década de 80, quando eu reencontrei um amigo meu, o professor Emerson, encontrando com ele, reencontrando com ele depois que estudamos junto na época, tivemos as mesmas bicicletas na nossa época e tal, depois de um tempo nos reencontramos, e a gente estava falando sobre as bikes da época, da nossa época e tal, e começamos a garimpar e resgatar essas bicicletas, conseguimos a BMX Pantera, BMX Tanquinho, tudo que era de nossa época, começamos com as BMX da linha BMX, e aí foi tomando rumo, o Magnus foi tomando rumo para as bicicletas clássicas, assim, antigas no geral, aí saiu só da linha BMX, aí começamos lá atrás de Monareta, de Barra Forte, enfim, todas as bicicletas da nossa época, e consequentemente a gente foi se adentrando no mundo de mais clássicas, né, tal, entendeu? Isso, até então, o nome, não tinha o nome definido do clube, a gente nem sabia que era um clube, entendeu? Foram uma união de duas pessoas que foi garimpando bicicleta, garimpando bicicleta, e depois de um tempo, lá para a década de 90, já no finalzinho de 90, 98, 99, assim, foi quando nós tivemos acesso à cultura Low Rider, entendeu? Mas até então a gente já vinha colecionando essas bicicletas, né, eu e o Hermerson, entendeu? E aí dentro dessa cultura Low Rider, já tinha o Porcão, já tinha o Jackson até, que é o cara que corria com a gente, o Zóio, o China, entendeu? Esses caras todos eram, era o que dá quebrada aqui também, que a gente ia tudo para, lá para o Pacaembu ver os encontros Low Rider que tinha antigamente, entendeu? Ah, hoje somos em dez pessoas, né, porque depois, depois que a cultura Low Rider deu um boom, né, deu uma ascensão no Brasil, aí, na época do Orkut e tal, começamos a conhecer bastante pessoas, e teve bastante pessoas que se simpatizou e se identificou com a nossa ideologia do grupo, dentro da cultura Low Rider. E aí passamos a agregar essas pessoas, né, meu, que aí foi o Danilo, tem o Max, né, tem o Alê. O Alê também era um cara que era lá do Pacaembu, mas até então ele não era do Magrelas, entendeu? Foi logo depois de um tempo que nós fizemos o convite para ele, entendeu? Ser um cara que estava aí, sempre na correria, fizemos o convite, ele aceitou, e tá aí também, é um cara que agiliza, correu atrás dos bonés para a gente, tá hoje dentro da cultura, assim, dentro do Magrelas, hoje, cada um sempre que faz uma coisinha ou outra e tal, entendeu? E é legal, assim, é, tipo, é, é, diretamente tem os cinco primeiros, que como a gente, como nós estamos mais próximos aqui da sede, moramos próximo, então a gente meio que decide as coisas, assim, entendeu? Mas a gente não deixa de passar para os outros também, antes de bater o martelo, entendeu? Ó, a gente decide alguma coisa aqui no grupo, porque nós estamos mais próximos, aí já a gente tem um grupo no WhatsApp, já manda para os outros também, né, que estão mais longe, e assim, é uma democracia total, entendeu? E a gente sempre procura respeitar isso. Costuma dizer que o cara só porque ele veste uma camisa do Magrelas, ele não pode fazer mais nada para ninguém. Não, não, na verdade, assim, é, a gente, a gente tenta transformar, tenta não, a gente conseguiu transformar o Magrelas Bike Club num clube de amizade mesmo, né, que a nossa amizade está acima de qualquer outra coisa, entendeu? Nossa, a gente é amigos mesmo, assim, todo mundo camarada e tal, então a gente tem a nossa liberdade, entendeu? Não é aquele negócio radical, pesado em cima, é isso, é isso, é isso, a não ser quando a gente tem um projeto, quando a gente desenrola um projeto, aí é sério. Então, o Magrelas Bike hoje é formado por mim, né, eu, Paulo, Paulo Magrelas, Porcão, né, o China, o Zóio, né, o Emerson, o Emerson, o Paulo, do Raça Louca, que era do Raça Louca, o Danilo, entendeu? Esses já são de Cotia, né, são de Vargem Grande Paulista, os dois, Cotia e Vargem Grande. Tem o Ale, que é aqui do Ângela e tem o Max, que é lá da Zona Leste. O Magrelas Bike é o seguinte, foi como eu disse lá no começo, nós começamos com uma ideia de começar a juntar as bikes da nossa época, a princípio era uma biquinha, duas bikes, simplesmente para relembrar uma época da década de 80, um passado nosso, eu e o Emerson. Isso foi crescendo, tomando proporção, que nós fomos começando a fazer rolo, troca aqui, faz rolo ali e tal, e começamos a pegar bastante bicicleta, entendeu? Aí, de repente, a gente viu, a gente já tava com uma coleção de bike, entendeu? Até então, até começar na cultura low rider, a gente, nós sempre trabalhamos com restauração, né, e preservação também. Então, o nosso trabalho era muito em cima de restauração de bicicleta, de pesquisa, em cima de adesivo, essas coisas tudo, e sempre minuciosamente, quando ia restaurar uma bike antiga, fazia isso, isso dentro das antigas. Quando conhecemos a cultura low rider, aí veio uma coisa muito mais ampla, bem até melhor para todo mundo, porque já envolveu todo mundo, que aí passamos a fazer custom, entendeu? Nós deixamos um pouco de lado a linha antiga, conservamos o que tinha e começamos a trabalhar com custom, que é low rider, ele é custom. E a gente já pegava um quadro que faltava peça de antiga e eu falei, então, peraí, vamos fazer um garfo, a gente fazia os garfos, entendeu? Tanto que quem fez o nosso primeiro garfo de bike low rider foi o Paulo, que é esse mano que tá com a gente hoje, que era do Raça Louca, entendeu? Que na época, o alemão do Outra Vida também, do Bike Clube Outra Vida, nos apresentou ele e tal, quando nós começamos a adentrar na cultura low rider, porque meio que é um mundo assim, eu sabia fazer as coisas, quando eu vi a cultura low rider, eu sabia fazer aquelas peças, só que nós entendemos que não era só saber fazer a peça e fazer as peças. A gente tinha que fazer parte desse grupo, porque a gente achou essa questão do low rider, de junção, de unir pessoas interessante assim. Meu, eu não digo nem que é uma hierarquia, nem isso nada, é um respeito mesmo, você tipo chegar, eu sabendo fazer uma coisa e chegar na pessoa que já tá fazendo há muito tempo, e aí, como é que é o negócio e tal? E você, tipo, simplesmente tem o respeito da pessoa chegar e tal, e ter aquela simplicidade de explicar, e aí você acaba entrando. Foi aí que nós começamos a entrar através da nossa simplicidade, né? Não vou nem falar humildade, porque humildade é conveniência, né? O cara usa quando convém a humildade. Então, assim, a nossa simplicidade, nós fomos chegando, se adentrando no mundo low rider, o alemão Outra Vida foi dando uma força pra gente, apresentou o Paulo, e o Paulo fez o nosso primeiro garfo de bike low rider. Aí, a partir daí, o que fez a gente mesmo adentrar mesmo no low rider foi essa questão mesmo do reuso, né? De como foram feitas as coisas lá, como começou o verdadeiro ideal, né? Que os chicanos, né? Os filhos de imigrantes mexicanos e tal, de como eles desenrolaram, né? De como eles reutilizavam peças, né? Carros que estavam parados, que a sociedade estadunidense não queria mais e tal. Enfim, o que é barato pros caras, os caras transformaram isso tudo em jóia, né? Porque o que eu gostei do low rider é que não é uma moda, né? Low rider não é moda. Não tem nem como ser moda, porque justamente pro custo final financeiro ser caro, entendeu? Então não tem como você tá na moda, porque assim, não adianta o cara ter dinheiro, comprar um low rider e depois ele querer vender, entendeu? O low rider achando que vai fazer uma grana, porque não vai, porque dentro do mundo do conceito low rider, a ideia principal é você fazer, entendeu? Então assim, hoje um cara que não é da cultura low rider, se ele compra um veículo ou uma bike de alguém que entre aspas é da cultura low rider, né? Porque já tá vendendo, né? Então, ele tem que entender uma coisa, aquela bike, aquele carro nunca vai ser dele. Não tem as características dele, entendeu? Aquele carro foi feito por alguém. Hoje em dia você vê carro que pertenceu a fulano, que fez lá na frente, o carro já foi vendido, tá na mão de outras pessoas, mas aquele carro ainda é daquele cara que fez, entendeu? Então é muito, uma cultura de muita particularidade. Quando a gente monta essa bike, aquela bike, por exemplo, se eu vender aquela bike pra qualquer pessoa, o cara pode levar pra onde for, aquela bike sempre vai ser do Magrelas, porque foi feita por nós, tem nossas características e tal. Isso é uma coisa que eu gostei muito do custom, né? E aí foi justamente com a cultura low rider, através dessa cultura low rider, desse ideal que a gente achou, nós se identificamos por ser de periferia, né? Por tá participando, tá vendo a ascensão do rap, né? Do hip hop na quebrada e tal. E nós vimos isso também como um ramo, né? Dessa árvore também foi, peraí, tá aqui uma linha custom, que você envolve um veículo, né? Carro e bike e tal, dá pra você agregar, trazer pessoas, né? Pra isso, né? Tipo, fazendo, você mesmo fazer, né? Tipo, na nossa realidade, na nossa realidade eu poderia dizer que é os Chevette, os Fusca rebaixada e tal, os carros que estão dentro da nossa verdade do Brasil, né? Poderia fazer uma comparação com os caras lá fora, né? Tipo, o que que eles fazem com os carros antigos deles aqui e a gente com o nosso aqui, que entre aspas é barato, né? E graças a essa força, né, meu? Tipo, gera-se, né? Uma autogestão, você é um cara ali que faz um trampo de pintura, outro cara ali que faz um trampo de funilaria, outro cara que faz uns trampos nas camisetas e tal. E você vai criando essa identidade muito particular, né? Muito própria, assim, né? De você já parar de usar grandes marcas aí e tal, que domina todo mundo aí só por causa do dinheiro, né? Por causa do capital, explorar a mão de obra escrava o caramba e tal. E você acaba fazendo, fazendo suas próprias roupas, né? A gente, nós mesmo, que eu usei aqui a marca do Mano aqui do Focus da Sul, do Pulga, né? Que ele mandou fazer, é um tiozinho, entendeu? Que fez a roupa pra ele, quer dizer, muito mais do que uma propaganda de uma marca de roupa, é uma propaganda, um comercial de autogestão, de que a gente tá fazendo nosso dinheiro circular entre nós aqui. Eu tenho orgulho de estar usando um boné feito na quebrada, uma camisa feita na quebrada, uma bermuda que foi feita aqui em Tapicirica, né? Pelo Matiasinha, ou seja, eu uso tudo daqui. Isso eu aprendi com a cultura Low Rider, foi isso que eu vi na cultura Low Rider aqui. Porque muito mais do que um carro com metal flake, com pintura bonita, translúcida, um nome, aquilo tudo, muito mais do que apenas um nome, uma plaqueta com nome, a gente traz essa questão política, entendeu? Indiretamente a gente faz uma política sem saber, entendeu? O Low Rider, indiretamente, muita gente tá num movimento Low Rider, mas não sabe que o movimento Low Rider é um movimento político. E é um movimento político forte, de resistência, entendeu? Infelizmente, muitos caras que estão aí não sabem ainda, tá só pelo brilho da purpurina, mas devagarinho vai entendendo, né? Firmeza total? Sou o DPA do Liberdade Revolução. Firmeza? É isso aí, TV nas ruas, valeu pela oportunidade aí de estar trocando esse ideia com vocês aí. Vou fazer uma pergunta pro Paulo do Magrelas. A ideia é o seguinte, o que ele acha desse cenário atual referente à questão do Low Rider e essa divisão aí entre direita e esquerda dentro do barato, sendo que a questão do Low Rider vem da questão de luta, né mano? De resistência, o protesto e tal. E o que ele acha de tudo isso que tá englobando hoje, mano? Hoje em dia? É isso aí, DPA, Liberdade Revolução, mano, correria mesmo, miliano no rap. Então, DPA, essa pergunta é complicada porque é uma pergunta oportuna e ao mesmo tempo difícil de responder porque você não sabe quem é quem e quem tá por quê, né? Mas enfim, o Low Rider ele vem justamente de uma cultura de luta, né? Que entre aspas de esquerda, né? Que foi movimento zapatista e tal, do México, né? O Low Rider levanta essa bandeira, né? E essas questões, né? De justamente ter pouco, né? E fazer muito com pouco. E o capitalismo tá aí, né, meu? O capitalismo tá aí abraçando tudo, né? Querendo tirar proveito, não faz nada, né? Não inventam nada, então eles pegam o que tá dando certo, né? Igual feijoada, né? E no rap é a mesma coisa, né, cara? No rap você não sabe quem, né? Você tem o rap aí, você tem o exemplo do funk, né? Tipo, a mídia branqueou o funk, né, meu? O que tá na TV aí é o funk branco, né, mano? Porque quantos negros você vê no funk na TV? Raro, né, meu? Não tem, quase que não tem. Os que tem também tentaram inverter os caras pra outra realidade, mas é isso, mano. Acho que capitalismo e socialismo, eu acho que eles correm juntos. Só que eu acho que tem que ter equilíbrio, tá ligado? Porque ninguém vive sem dinheiro e ao mesmo tempo também você não pode viver muita gente sem dinheiro e poucos com muito dinheiro, né? Então, eu acho que esse mundo do Low Rider aí e do rap é muito complicado. Acho que o capitalismo tá se aproveitando disso, entendeu? E tem muita gente que tá abraçando as ideias, isso aí. E existem outros grupos, sim, inclusive, né, meu? Quando nós começamos na cultura Low Rider, nós conhecemos o tatá do Vida Real, né, que é dos carros e tal, e o alemão, Outra Vida, né, o Bike Club. E os dois primeiros Bike Club que nós conhecemos foi o Raça Louca e o Outra Vida, né? E quando nós começamos nessa cultura Low Rider, né? Nós abrimos mais um leque, né, dentro do que a gente já fazia, nas bikes antigas. E até aí não tinha o nome Magrelas ainda. Não tinha o nome definido como Magrelas Bike Club, entendeu? Já existia, nós já existíamos como, entre aspas, colecionador. Não podemos nem falar colecionador porque a gente foi só acumulando algumas coisas aí e restaurando e tal. Mas quando nós conhecemos a cultura Low Rider, que nós conhecemos o alemão Outra Vida e os caras do Raça Louca, que era o Paulo até então que tava com a gente, o Bebê, o Marcel, o tio Atio, né, o Portuga, né? E entre outros também que tinham no Raça Louca. Aí eles deram essa força pra gente. Foi aí quando nós começamos a pensar no nome. E falamos, e aí, meu, pô, os caras tem ali Raça Louca, Bike Club, Outra Vida, legal, pá. Aí tinha o Vida Real, que era Car Club. Car Club aí, pensando, pensando, pensando. E aí aonde entra o Magrelas, né? O nome Magrelas na história. Aí o pessoal aí, a gente precisa de um nome, precisa de um nome, precisa de um nome. Eu falei assim, mano, a gente tem que fazer um nome brasileiro. E eu tenho um nome aqui que eu carrego comigo desde 1978, quando eu tinha 10 anos. Quando eu tinha 10 anos de idade, morava lá no bairro do Brooklyn ali, né? No Jardim Edith. Aí eu e a nossa banca lá, os moleques, né? A gente tudo já acostumizava a bike, né? A gente já acerrava quadro, caramba, inventava, fazia guidão morceguinho e tal. E a gente sempre saía num rolê lá no Brooklyn. Ia pra Avenida Santo Amaro e voltava depois descendo, apostando corrida. Era uma loucura, né? E era da hora. Aí quando a gente chegava lá embaixo, lá numa padaria, que tem ainda a padaria Leiriência, e tinha uma outra que chamava Aceada, Aceada Pães e Doce. E a gente ia pra essa padaria, ela era nova, né? Em frente à pracinha do Guarantã. Aí a gente chegava nessa padaria, aquele puta monte de bike, um monte de moleque e tal. E tinha, você tá ligado, né? Toda padaria tem um tiozinho bem louco e tal, bem bom, cachaçado lá. Aí tinha um tiozinho que olhava pra gente assim e falava, ah, os moleques das magrelas aí, ó. Ah, os moleques das magrelas aí. Pá, quer tomar o quê? Pá, e pagava refrigerante pra nós. O tiozinho era mó firmeza, né? E aí, puta, nem lembro o nome dele. Eu queria lembrar o nome dele, mas, meu, ele era mó firmeza. Ele pagava refri pra gente também. A gente pagava pinga pra ele. Era da hora. E aí, quando nós adentramos a cultura low rider, esse nome veio na minha mente. Falei, putz, pessoal, tem um nome, mano. Tem um nome aqui. Expliquei pra eles a situação e tal. Falei, o cara chamava a gente de os moleques das magrelas, mano. Ah, os caras, fechou então, meu. Magrelas, meu. Magrelas aí fecou o nome, putz, legal. Magrelas, tem a ver com bicicleta e tal. E aí ficou o Magrelas Bike Club, mano. E fechou, foi assim, foi unânime. Não houve resistência nenhuma. Foi num encontro, a gente saindo do encontro do Pacaembu e vindo pra casa. Dentro do carro foi discutido isso, mas não teve outra conversa. No outro dia, já tinha o logo pronto. A gente já começou a fazer as camisetas pra gente e foi assim, né? E tem outros. E hoje tem mais. Hoje tem, quer ver? Tem o Clamunhão, né? Que o Clamunhão, na época, era uma posse, né? Era uma posse do Mano Paco lá. Era uma posse de hip hop e tal, né? Que aí o Mano Levi, o parceiro com o Clamunhão, já existe até, acho que até bem antes mesmo das culturas low rider, o Clamunhão também já veio também como posse de hip hop, né? E aí o Levi, um camarada meu, chegou e... E continuou esse nome do Clamunhão dentro da cultura low rider, entendeu? Então meio que o Magrelas dentro das bikes já tinha uma história antes do low rider e esse Clamunhão também já tinha uma história dentro do hip hop antes do low rider, né? Então assim, já são nomes que já vem de muito tempo, já na nativa, né? Na nativa no geral dentro da cultura hip hop de alguma forma, né? E é legal essa história aí, tem vários, tem vários clubes. Tem clube, tem uns insanos, tem a rapaziada toda aí, tem... Ixi, tem um rapaz de clube aí. E aí, pessoal, firmeza, é isso aí, mano. Queria agradecer mais uma vez aí o TV Nas Ruas aí pelo... Por essa oportunidade mesmo, muito legal. Aquela... Aquela primeira oportunidade lá que o Carlinho me deu. Foi... Conversei com ele aí que foi uma... Pra ele, ele... Foi uma salvação pra mim que eu tava numa condição precária, né? De... Psicológico, né? Problema... Minha mãe doente e tal. Então assim, aquela primeira entrevista... É... Eu assisto ela, eu sinto que eu... Falhei muitas coisas e deixei muitas coisas pra falar. Mas era aquele momento meu que eu precisava falar aquilo. E o Carlinhos parece que veio assim... Né, mano? Pra quem tem fé, ele caiu do céu. Pra quem acredita na ciência, ele veio... Com as forças, né? Positivo aí da ciência. Mas enfim... É... Ele veio mesmo na hora boa. Tá sempre, né, meu? Os parceiros, tá sempre na hora boa, meu. Toda hora é hora boa pro parceiro. Que legal. Agradeço mesmo todo mundo aí, né? Que deu os views aí. E... Dá os likes pro Mano Carlinho aí. Que, ixi... Merecedor total, né? E o Magrelas Bike tá aí, né, meu? Nós estamos aí no... No... No Instagram, né? Eu tenho meu Facebook que é o... Que é o... 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 Paulo Magrelas, né? Tem aqui também o Instagram também. O meu tá como Paulo Magrelas, né? Mas procurar no Instagram, Magrelas Bike, você tem o FBO Magrelas, que é o... Nós não temos um exato só do Magrelas em si, né? Temos do... 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 Certo? Pode chegar lá. Se a gente não tiver, vai ter sempre alguém lá com bike. A ideia não é um rolê do Magrelas, é um rolê dos caras que curtem custom em bike antiga. Certo? Lá é sem rótulo. É isso aí, pode chegar. Beleza total. Isso aí, falou. Falou. Carninhos, valeu, Benel. Obrigado. Obrigado. Mais uma vez, agradecido. TV nas ruas, conhecimento e sabedoria. Está no ar, TV nas ruas, transformando e evoluindo. TV nas ruas, está no ar, mais um programa. TV nas ruas, TV nas ruas, conhecimento e sabedoria. Está no ar, TV nas ruas. Transformando e evoluindo.